Tronco, certo? Esse carro ia me atropelar. Tem que ir embora. Você não quer que tenha mais uma corrida. Eu sei que é. Eu não vou fazer tudo. Ok. Eu não vou dar a ver. O que é isso? Olha a dama Caralho Don't cry Está calçado Não tem o raiadão Isso é raiadão Está no raiadão Não tem o raiadão Não tem o raiadão Não tem o raiadão Obrigado.